Fala pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo aqui de estudos no mini índice no dólar, começar aqui com o mini índice, hoje aqui um dia bem legal aqui, a gente estava abordando aqui a estratégia aqui do Ultra Scalping Bad Boy, estratégia que deu entrada exatamente nesse ponto aqui, exatamente nesse ponto aqui, e que a gente deixa para dar alvo até o final do movimento, ainda falta um pouco a mais aqui para dar o alvo final desse nosso trade, só que o preço terminou na alta aqui, e qual é a vantagem da gente abordar e ter uma estratégia longa? É para dias direcionais como esses aqui, para a gente não ficar se atrapalhando e perdendo grana aqui no meio aqui, você que não sabe ainda fazer o Scalping, não sabe trabalhar nem com alvos, nem entender o direcional do preço, a gente consegue aplicar uma estratégia aqui que você tenha paciência para fazer o trade longo, tá? O que a gente viu aqui nesse dia aqui? A dificuldade para a pessoa que não tem uma estratégia definida, ela acaba se atrapalhando no meio da consolidação, tá? Acaba fazendo trades contrários, trades ruins aqui no meio da consolidação, e prejudicando o financeiro. Começa a fazer muitos trades, ou trades equivocados, ou trades esperando rompimento, e acaba se equivocando. Outra coisa aqui, né? Começa a querer buscar uma reversão, tá? Com setup, né? As pessoas seguem os setups, e sempre busca algum tipo de setup aqui, que provavelmente não vai funcionar, e ela acaba tendo um prejuízo grande. A gente fez esse trade aqui, ó, na sala a gente fez um trade, tá? Esse trade aqui até o normal do bad boy, esse trade aqui, e esse trade aqui, ó. E depois, a tarde, a gente pegou exatamente nesse ponto, entregou exatamente aqui. Depois não teve mais trades, assim, bons, assim, para a gente fazer. Para a gente abordar aqui, ó, esse tipo de trade, abordando esse tipo de trade, as pessoas que às vezes estão com viés de baixa, ou, novamente, pensando em setups, que estão pensando em vendas, elas não conseguem fazer um tipo de operação dessa. Elas não conseguem segurar uma operação dessa, porque elas acreditam que o preço subiu demais, tá? E isso é um problema, tá, pessoal? Esse aqui é um trade excelente, que o pessoal que pegou aí foi muito bem nesse trade aqui. Mas as pessoas não conseguem executar um trade de qualidade desse aqui, tá? Mas beleza, vamos ver aqui que a gente, que o índice reserva para a gente amanhã, para a gente tentar aproveitar o máximo dele. O que a gente pode ter? Pode ter um preço buscando, abrindo, buscando esse ponto, tá? Trabalhando aqui, e vindo buscar essa região aqui. Se ele não ultrapassar essa região, a gente pode ficar trabalhando aqui, ó, nesse ponto aqui, e retornando, novamente, nesse fundo aqui, tá? Nesse fundo, ou um pouco mais aqui, tá? Ou um pouco mais, tá? Algo nesse sentido. Se ele continuar rompendo esse ponto, se ele testar aqui, romper esse ponto aqui, a gente segue com o preço, tá? E vai buscar, a gente tem esse ponto aqui, para a gente ir buscar mais, tá? Ele pode também aqui, lateralizar aqui, lateralizar aqui, acumular aqui, tá? E vir buscar, e vir buscar esse ponto, e ficar lateral aqui nessa região, tá? Lateral nessa região. As pessoas vão querer pensar, novamente, pensando nessa, que o preço tem que voltar aqui nessa região, né? Mas ele pode, diretamente, abrir aqui, ó, abrir aqui, trabalhar aqui, né? E continuar aqui, depois acumular bastante nessa região aqui, ó. Depois de acumular bastante nessa região, aqui, pode subir aqui, ó, tá? Pode subir aqui, acumular bastante nessa região aqui, tá? Aí ele pode, talvez, buscar, novamente, uma baixa, tá? Tem que prestar atenção nesses detalhes. Outra coisa é o seguinte, a partir desse ponto aqui, a gente tem vendas. Se ele não ultrapassa esse ponto, esse ponto, a gente fica na acumulação, na acumulação, na consolidação, rompimento só a partir desses pontos aqui, tá? A gente fica atento a esses pontos. Se você jogar o zoom positivo, esses pontos aqui ficam distantes um do outro, tá? Aqui a gente vê os pontos tudo muito próximo, mas quando a gente trabalha assim, os pontos ficam bem distantes um do outro, e a gente consegue fazer os trades direcionais, protegendo no ponto certo, e fica bem legal pra gente estar operando, tá bom? E vamos dar uma olhada no dólar agora, né? No dólar aqui, hoje tivemos trades legais aqui, né, pessoal? A gente tava tentando aqui, ó, ver se ele buscava um rompimento aqui, pra gente buscar esse ponto. Não deu, tá? Não deu, deu um trade de entrada aqui, deu um pouco, pouco, deu um pouco de ponta aqui, legal, mas tava bom. Aqui a gente já rompe, estoparia a operação, fazer um parcial aqui, estoparia a operação, é positivo ainda, e desceria vendido com o preço aqui. Muitos fizeram esse trade aqui, e conseguiram segurar até esse ponto aqui, ó, que era o nosso alvo, né? Esse ponto aqui que era o nosso alvo. Tá? Então é um trade direcional, tá, pessoal? Um trade bem direcional, bem legal. Tá? Se você começa a seguir esse trade aí, deixar ele andar um pouquinho, proteger do jeito certo aqui, o stop nosso tava aqui atrás, aqui, ó. Se a gente deixa o stop no ponto certo, pegaremos esse trade inteiro. Tá? Abordei isso aqui, né? Esse preço poder, a gente realizar nessa região, tá? Falando assim, realiza nessa região. Por quê? Porque esse preço pode chegar aqui, e dar essa repicada aqui, né? Aí você perder metade do seu ganho, ou inclusive ele ir além, tá? Ir além e você ficar sem nada. Uma operação excelente dessa, você deixa ela virar um tom lucrativo por querer sempre mais e mais e mais. Tá? Então, depois aqui a gente teve também outro rompimentinho, aqui, ó, trade legal, acabou o dia. Tá? O preço terminou aqui, mostrando uma certa fraqueza do movimento. Tá? Pra quem usa o gráfico aqui, percebe essa fraqueza do movimento. Isso aqui é um movimento fraco, né? Onde ele pode trabalhar dessa forma aqui, tá? Voltando até essa região. Tá? Onde quebraria essa fraqueza aqui? Seria no rompimento de baixo aqui, tá? No rompimento de baixo aqui, onde ele poderia testar aqui, tá? E começar a trabalhar abaixo aqui, tá? Trabalhar abaixo aqui, vir buscar nossos alvos abaixo. Tá? E quebraria essa fraqueza aqui, tá? E ele viria abaixo. Só prestar atenção nesses pontos amanhã e a gente opera de forma mais tranquila daí. Tá bom, pessoal? Quem não é inscrito aí no canal, pessoal, inscreva-se no canal. Entra aqui no nosso grupo de estudos. Pega o material gratuito pra você estudar, o material selecionado. Deixa o like aí, colabora com o canal. Estamos crescendo bastante aí, tá? Estamos crescendo bastante. Compartilha. Treinamento online aí, vai encerrar agora, tá pra encerrar. Uta Scalping Bad Boys, Estratégia Longa e Scalping, tudo junto. O pessoal pergunta muito isso aí sobre como que é. São os vídeos gravados, tem um mês de AD, tem aulas no final de semana, tá? Que é estratégia e tudo mais. E depois, logicamente, o pessoal fica aí no AD aprendendo. Fazendo grana, crescendo conta, tá? E seguindo a grana convicção, grana... Tem gente que é muito iniciante, que serve pra iniciantes, serve pra cara mais avançado. Cara que não tem estratégia definida, não tem planejamento, serve pra todo mundo. Tá? Uma estratégia bem legal. Uma forma legal de passar pra vocês, assim, prática, né? Uma forma prática de você aplicar o trade e fazer dinheiro. Tá? Outra coisa, pro EAD, EAD B3, EAD Ações e o EAD Forex, é só entrar no site www.shaketrains.com.br. Tudo direto no site, tá, pessoal? E é isso aí, pessoal. Sugestões aí, deixem nos comentários, dúvidas. E qualquer coisa é só entrar no grupo ali, tem tudo ali. Corretoras, pessoal pergunta de corretoras também, tem tudo no link aqui. Aproveitem, ó, vão estudar e usem essas contas do banco aí no Forex, tá? O link na descrição, é só baixar lá. Baixa a conta pra você estar estudando, pra você estar olhando o gráfico. É importante, sabe? Pra você acompanhar o gráfico rolando, assim, aprendendo. Aprendendo, é... Você quer... Quando você tá aprendendo, quando você tá estudando, você tem que estar olhando o negócio ali, tá? Pra você conseguir fazer a sua grana. Tá bom? Valeu, pessoal. Até amanhã. Começando a semana legal. E apesar de ser um dia mais difícil aí pro iniciante, mas deu legal aí os... Dois, três, trelezinhos legais aí. Vamos ver se amanhã a gente pega mais um pouquinho junto aí. Tá bom? Valeu. Abraço e até a próxima. Abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.